Sem força, sem saber qual seria a minha escolha Vendo o tempo passar, não sabendo o que eu poderia encontrar Afundando, o ponteiro da hora parado Tudo se apagando ao meu lado E por isso resolvi voltar Sigo sua luz, pra achar o caminho Sigo sua luz Nas noites de frio Exaparece igual proteção contra o mal Posso andar sobre o mar azul Sigo sua luz Não tem jeito Decidi enfrentar os meus medos Sigo em frente sem ter mais correntes Me sinto leve pra voar Sem mais culpa ou vazio Sem dias sombrios Confio em seu amor E eu chego a lugares que eu nunca sonhei Antes de entender quem eu sou E sigo sua luz E acho o caminho Sigo sua luz Esqueço o vazio Exaparece igual proteção contra o mal Posso andar sobre o mar azul Sigo sua luz Sigo sua luz Sigo sua luz Sigo sua luz Pra achar o caminho Sigo sua luz Sigo sua luz Exaparece igual proteção contra o mal Posso andar sobre o mar azul Sigo sua luz Sigo sua luz Legenda Adriana Zanotto